eu sou muito roqueiro, gente, sério, na moral. Não sério, na moral mesmo, não gosto mesmo, mas beleza, não vem ao caso. Vamos começar essa maquiagem, né? Vamos começar essa maquiagem linda, que Deus, coisa maravilhosa. Tô ali, que hoje eu tô até aqui, tô acentável, né? Geralmente eu começo os vídeos com uma cara de Grammy, sei lá o que que é, cara do quê, mas hoje eu tô até aqui, tá bom. Tá ótimo, minha pele tá boa até. E aí eu vou começar pelo olho dessa vez, então eu vou pegar essa paletinha ali de Eudora, que eu achei chique, gente, paletinha mais chique que eu tive na minha vida, ela até é pesada, gente, tão bonita, cara. E aí eu pego uma sombrinha assim, mais escura, mais tom dos meus velhinhos, e vou fazendo todo aquele contorno. Vocês sabem que eu faço contorninho bem marcadinho na parte de fora mesmo, bem preenchido, e na parte de dentro eu viro o pincel e vou dando, tipo, risquinhos acompanhando a pintura da minha sobrancelha. E aí eu faço, tipo, desenho sem cuidar muito, assim, de tá preciso e nananá, porque eu vou vir contornando depois. Pra contornar eu peguei esse corretivo, olha essa cobertura desse corretivo, gente, pelo amor de Deus. Esse corretivo é da Bruna Tavares, e ele é, tipo assim, um dos corretivos mais fortes de cobertura que eu tenho, mais sequinho. Só que aquela coisa, pra ele ser sequinho, eu tenho que fazer as coisas aos poucos. Eu não posso, por exemplo, assim, na hora do contorno, passar o contorno em toda a cara, porque na hora que eu vim pra espalhar ele já vai ter secado e não vai espalhar. Inclusive isso acontece nessa maquiagem, foi aonde eu aprendi a lição do dia. Espalhei ali, já venho com uma sombrinha clara e venho passando por cima pra ele selar bem. E agora eu pego a minha sombrinha marrom desse kit aí, que é da Essence de Pose, que eu recebi, que é muito bom. Que tem as cores, assim, que eu uso pra minha vida mesmo, que eu carrego na minha bolsa, assim, dá muito volume, dá muito peso. E ele tem uma pigmentação muito boa também. Então eu venho fazendo aquele esfumado maravilhoso. Essa parte do esfumado eu tô fazendo só controlando ali a pressão do pincel. Então as áreas mais próximas do meu côncavo eu venho marcando bem, apertando mais. E a parte pra esfumar é só você segurar bem mais leve, segurando a pontinha do seu pincel e vai fazendo movimentos circulares que ele vai esfumar perfeitamente, igual tá esse esfumado aí. Pego uma sombrinha preta de Essence de Pose, um pincelzinho um pouquinho menor. E aí eu venho, tipo, ali, ó, fazendo embaixo, ó. Eu vou fazer o mesmo movimento que eu fiz com o vermelho antes, vamos falar, tipo, marrom terra, né? E eu faço a mesma coisa segurando com pressão ali na parte do cara que fica mais escuro, fazendo mais leve com o pincel na parte do cara que esfuma, só que dentro, pra não sumir a parte do laranja. Sacou? Pego ali também da mesma paleta uma sombra clara, passo ali no meio, na canta interna do olho. E aí eu pego o marronzinho e faço aquela marcação ali, ó, entre o preto e o marrom pra ficar um esfumado bem legal. Vocês tão vendo que eu tô, tipo, fazendo um pouquinho mais marcada essa maquiagem porque eu não quero que uma cor esconda a outra. Eu não quero que no final minha maquiagem pareça que tenha uma cor só. Eu quero que dê pra ver que tem várias cores ali. Por isso, você tem que cuidar muito na hora de esfumar pra você não subir muito, pra não mesclar uma cor na outra, que não é essa a ideia. É a ideia, mas não tanto. Entendeu, né? Iluminador ali embaixo da sobrancelha pra dar aquela levantada no olhar, aquele poder, aquela coisa tipo assim, mano, toma cuidado comigo que eu sou maravilhosa. Iluminador no canto interno do olho também, porque dá uma coisa assim, saúde. Não tem nada a ver com saúde, né? Mas beleza, dá aquela coisa assim de olho grande, de olho princesinha pra não ficar tão marcado assim. Porque minha ideia é caprichar da boca, eu não quero fazer um olhão preto porque, tipo assim, isso já é clássico, entendeu? Ah, vou fazer uma maquiagem roqueira, vou fazer um smoking eyes preto. Não, cara, vou mostrar aí do clássico, mostrar que a gente pode ser uma roqueira fofa, entendeu? Por enquanto eu terminei o olho, beleza? Eu parei por aí. Agora eu com o demaquilante eu vou tirar o excesso de sombra que caiu ali embaixo do olho e começar a preparar a minha pele. Tô usando esse My Make também de Essência de Pose, tô usando muitos produtos de Essência de Pose que eu não conhecia, recebi, tô testando. Então ele tem várias proteínas, ingredientes, nananá, nananá, nananá. E é bom pra você fechar os poros, deixar a pele pronta pra receber a maquiagem pra você não prejudicar. Tô usando também esse primer líquido, que eu achei ele um pouco bruto, né? Na hora de você botar na pele ele vai tipo, pá, um chuveiro na sua cara. Mas beleza, né? É um primer bom pra durar a maquiagem. Tô usando também, eu tô viciada nessas coisas de preparação de pele, gente. Tá fazendo muita diferença a minha pele. Tô usando maquiagem todo dia e minha pele até cada dia é melhor. Tô usando esse serum que eu tô viciada, tô usando em todas as maquiagens. Perdoem quando eu mostrar outro produto concorrente, mas é que eu amo esse. Que ele também é maravilhoso, ele segura a pele e ele é feito especialmente para peles oleosas. Então no caso da minha é maravilhoso. E aí esse produto Essência de Pose que eu achei muita novidade, que eu nunca tinha visto antes, que é um pó primer. Então é um pó que ele tem várias tonalidades, tem verde, laranja, etc, etc. Pra você disfarçar os seus pórios e já preencher os pórios. Então tipo, é um pó de primer pra você passar a base em cima dele. Gostei, gente. Passei ali, minha pele ficou bem branquinha. E aí eu peguei essa base, Essência de Pose também, que eu nunca tinha usado. Aí a primeira coisa que eu preciso saber, olha um tatu ali no nariz. Olha o tatu do lado do nariz, cara. Quem não tem tatu, né? Desculpa aí, né? Eu vou fazer um que paciência, convivando com isso. Quem não tem tatu, atira a primeira pedra, desculpa. Beleza, né? Pra testar ali a minha base, eu pego e uso o desenho do meu maxilar. Então eu encosto ali, se ele sumir ali, ficou bom. Por quê? Pelo maxilar você consegue ver o tom do seu corpo e o tom do seu rosto. E você tem que igualar o tom do seu rosto ao tom do seu corpo. Porque o corpo sempre tá mais bronzeado que o rosto, entendeu? Então se você usa o tom do seu rosto principal, vai parecer que você tá tipo... Oferecimento! Dona Benta! Entendeu? De trigo. E ali você consegue ver certinho. Gostei do primeiro ali, que ficou mais escondido. Achei que foi exatamente tudo da minha pele. Gostei muito. Gostei muito da base, achei ela bem sequinha. Achei um pouquinho difícil de espalhar, porque ela é muito seca mesmo. Ela começa a secar rápido. Mas com calma e paciência, consegui espalhar bem. A cobertura ficou boa. E ela segurou bastante, durou bastante tempo na minha pele. Então, recomendo, cara. Até por ser uma maquiagem barata, assim, ó. Pra gente que vive nesse calorzão do Brasil. Top! Top mesmo, hein? Top! O corretivo eu tive o mesmo problema. Tô usando esse da Valsbo Feministas. Ele tem a melhor cobertura do mundo. Olha, ele é muito potente. Que eu passei o corretivo ali embaixo do olho. Como eu faço com todos os corretivos. Passei embaixo do outro olho. Também não tem problema. Passei embaixo da boca. Até aí você pode seguir. Não tem problema. Se tiver usando outro corretivo, pode seguir. É basicamente isso que eu vou fazer do mesmo jeito. Só vou mudar a ordem e vocês já vão entender porquê. Passei no cast, né? No ossinho do nariz. O aplicador é ótimo. Dá pra fazer um risco bem certinho no ossinho do nariz. Minha pele tá maravilhosa. Tô feliz da vida. Só que o que que acontece? Esse corretivo da Valsbo Feministas, da Bruna Tavares. Ele é muito sequinho. Isso é ótimo, porque não craquei ali embaixo do olho, etc. Maravilhoso. Só que daí, como eu passei em todo o rosto, na hora que eu fui espalhar com a esponjinha, ele já tinha secado, gente. Porque ele é muito seco. Então, como ele já tava seco, ele não tava espalhando, não tava tirando as marcações. Eu fui apertando a esponjinha pra espalhar direito. O que aconteceu? Aconteceu que tava arrastando, tirando a base. Tava saindo a maquiagem, porque tava fazendo muita força. Então, eu aprendi. É um corretivo muito maravilhoso. Mas pra eu fazer, eu tenho que pelo menos passar assim embaixo do olho. Já espalho com a esponjinha. Passo no outro olho. Já espalho com a esponjinha. Passo no queixo. Já espalho. Eu vou espalhando. Não faço todo o rosto. Pra depois espalhar todo o rosto, igual eu fazia com os outros corretivos que eram mais molhados. Certo? Então, tipo assim, eu tive que dar uma corrigida. Me deu uma dor de cabeça. Me irritou um pouco. Tive que passar o corretivo de novo. Aí marcou mais ainda. Aí, ó, que meu Deus do céu. Até que eu consegui resolver. Beleza, consegui resolver. Vamos seguir. Vida que segue, vida que segue. Terminei. Vou pegar um pouquinho de pó. Que nem é tão necessário nesse corretivo, não. Porque ele é muito seco mesmo. Mas eu gosto de fazer. Me deixa. E passo uma boa quantidade ali embaixo do olho de pó. E o que sobra com o pincel, eu vou dando batidinhas e passando no resto do rosto. Aí depois eu venho espalhando. Dando uma olhida. Pra ficar, assim, aquele rosto bem porcelana mesmo. Bem bonitinho. Tô usando essa palheta Check Play. Que vem blushes, iluminadores e tudo mais. E vem um contorno que é maravilhoso pra minha pele. Que eu acho pigmentação muito boa. E ele é um tom muito bom pra mim. Porque é um tom que não é muito quente. Então não fica aquela marcação, assim, meio exagerada. Mas também não é muito frio. Porque eu também não gosto que minha pele tá muito fria. Ele é, tipo, meio termo bom ali. Fica ótimo. E o pincelzinho pequenininho. Eu vou esfumando aquela parte ali que começa os peinhos em cima da orelha. E eu venho trazendo até a metade do rosto. Também dou aquela esfumada básica. Naquela parte que segue o couro cabeludo da testa. Faço também naquele ossinho do maxilar. Levando até o canto ali, ó. Mas eu não trago pra dentro do rosto. Eu faço só embaixo. E eu levo pro cantinho subindo pra orelha. Pra ficar bem marcado o maxilar. Porque eu gosto. Esfumo bem. Esfumo bem. Daí nessa parte eu lembrei que eu esqueci de fazer o meu nariz. Mas beleza. Vida que segue. Volto para o olho agora. Dou aquela esfumadinha. Pego a primeira, primeira cor que eu usei. Que é aquele marrom terra, lembra? Dou uma esfumadinha grande embaixo do olho. Seguindo o desenho da minha bolinha do olho. E depois eu venho com o pincel mais fino ainda. E faço um esfumado com o pretinho ali que eu usei. Vai cair um pouquinho de sombra. Volto com o corretivo e dou uma limpada ali embaixo do meu olho. Pózinho tudo de novo. Pra deixar limpo e ir com acabamento legal. Agora o batom. O batom que eu tô usando é da Ocizi Negro. Da Pausa pra Feminícias. Que ele é maravilhoso. Ele tem uns brilhos assim muito bons. E é fácil de passar. E batom preto. Essa é a parte que eu tô tipo assim, mano. Porque cara, desde criança eu sempre te vi muito complexo. Achando que minha boca era muito grande. É porque minha madraça abrigava comigo. Porque ela falava que quando ela ia me maquiar. Ela usava muito batom. E eu ficava tipo assim. Minha boca é horrível. Enfim, madraça eu te amo. E aí agora é o momento que eu tô aceitando o fumar da minha boca. Eu tô aceitando usar batons escuros. E eu tô achando legal. Então eu tô muito feliz. Tô na fase muito boa da minha vida assim de aceitação, sabe? Então cara, usar um batom preto. Eu tô tipo assim, cara. Estou muito realizada. Máscara de cílios ali. Coloquei os cílios postiços, máscara. Vocês viram que diferença que deu? É só um batom, gente. A maquiagem tava tranquilona. Na maquiagem você podia botar um batom nude. E usar pra ir em qualquer lugar. Pra botar uma roupa cordeirosa de princesa. E tá com uma princesa. Mas o batom preto. E esse piercing falso aí. Deu ó, o tchan. Eu adorei esse estilo, cara. Deve usar mais vezes. Eu adorei mesmo. Achei que fiquei muito maravilhosa. Desculpa a sociedade. Um beijo. Coloquei ali uma bandana em cima do cabelo. E primeiro, eu tenho uma raiva de botar bandana assim. Porque primeiro, quando eu amarro, sobe tipo dois cérebros ali em cima de cabelo. Então eu amarrei, fiz a medida, tirei. E com ele amarrado, eu encaixo de novo, trazendo pra baixo. É o jeito que eu achei de não subir o cabelo pra cima. Aí ele fica certinho. E... Sou uma rockstar. É isso, gente. Um beijo. Tchau. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho